Ficou arrumado aqui, eu não quero chamar, deixa eu arrumar, eu estou arrumando do jeito que eu arrumo. Parece que a gente fez uma coisa muito grave, eu vou arrumar aqui, não, eu vou arrumar aqui, não, vai me arrumar aqui. Pois é, porque diz que a gente não pode trabalhar se não pagar. Não, se não pagar eu vou ter o direito, né? É isso que eu estou dizendo. Não, 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 não. Porque já está não é assim não. Você tem o vasilha aqui, eu vou botar a vasilha para botar aquelas ali, aquelas coisas ali. Não, não é assim não, o que arruma não. Eu quero arrumar, tem que arrumar os outros que eu2000, na outra que eu Silver. O vídeo já diz tudo, não, deixa. Se o vídeo estiver chegando, você pede para dar o vídeo relacionado à diretoria de fiscalização do Bananá. O senhor precisa viver assim, o senhor entende. O senhor precisa fazer viver, né? Se ele tivesse um documento de acertar o vídeo, aí você pede a unidade, você não deu nada. O que é isso? O vídeo desse aqui você não ia falar nada, o vídeo já se disse para ele próprio. Não precisa nem dizer nada. Esse procedimento não deu, não foi avisado não. Nem que eu estivesse roubando, só se eu estivesse roubando que eu podia ser apreendida, eu peguei uma ladrão. Porque eu não fui, ninguém me mandou sair daqui, eu sei que tem que ter a licença para trabalhar, isso aí eu sei. E é isso que eu faço. Eu chamei, eu chamei a... Porque as coisas arrumam é lá, como é que eu boto as coisas soltas dentro do carro? E aí, a galera, a galera, a gente vai botar o doce, eu não aguento desse jeito. Porque isso aqui bota lá de mar, só faz se botar do jeito que arrumado, senão não cabe. E aí, a galera, a gente vai botar um bocado do doce lá e não arruma desse jeito. Porque isso aqui bota lá de mar, só faz se botar do jeito que arrumado, senão não cabe. SIST. Merda, marinha Maria, pode... Joana, cobrando, cara, odd. Laura, ja꾸ou. breathou, eu quero é Satanás. Capt Cayné óuno votou Jornalmann Be, perfeito? игрouco. A gente vai levar vocês pra청ar os seus sobr который a confins de PowerPoint familiar com seu Yeson Michelmann signorUit crowing a T. Como você noticed, a gente vai lhe dar um d treat divided republic. Com Fast31 cincadeca. Obrigado.